Vamos falar sobre educação agora. O sistema de seleção unificada já ultrapassou 2 milhões e 800 mil inscrições. O número de inscritos no SISU passa de um milhão e meio, já que cada estudante pode selecionar até duas opções de curso. E uma mudança este ano permite que mais estudantes acessem o site do SISU ao mesmo tempo. Mais rapidez e facilidade para acessar a vaga que pode definir o futuro. O sistema de seleção unificada SISU agora funciona em nuvem, ou seja, em uma base de dados virtual e não mais nos servidores físicos do Ministério da Educação. Com a mudança, mais estudantes puderam acessar a plataforma ao mesmo tempo. E logo no início das inscrições foi registrado um recorde, 7 mil inscrições por minuto. 70% dos candidatos usaram o celular ou o tablet para acessar o sistema. Uma outra novidade no SISU deste ano é o desenvolvimento de uma plataforma que facilita o acesso pelo celular ou tablet. A pessoa não precisa esperar para chegar em casa para acessar o SISU. Então isso foi um diferencial muito grande que a nuvem ajudou. A inovação no SISU é um primeiro passo de um projeto de renovação tecnológica do MEC. Segundo o Ministério, ainda neste ano, devem ser inseridas em nuvem as plataformas do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E além de facilitar a vida do estudante, o sistema em nuvem gera economia de recursos. Gastamos 2,5 milhões de reais no ano passado e esse ano vamos deixar de gastar 15 milhões. Sendo que nos próximos 5 anos vamos economizar 25 milhões. Então é uma economia muito expressiva. Estamos pinchando o pessoal do ciência está hundreds no ano passado. Obrigado.